Olá, aqui é Solange de Montanha, nutricionista, atua nutricionista, que está aqui para te ajudar numa caminhada bem difícil nesse verão. Você está percebendo que nós estamos tendo temperaturas muito altas, né? E vem uma notícia aqui bem chocante para você, o calor mata mais do que o frio. Então, eu vim aqui, parei esse tempinho aqui para criar algumas dicas para você. Então, pega caneta e papel na mão aí, anota essas dicas e faça para que você possa passar esse verão com muita saúde e aproveitar esse calorzão gostoso aí no nosso verão. Então, olha só, primeiro cuidado com a hidratação, tá? Reforce a hidratação. Solange, ah, eu tomo 3 litros de água. Será que você precisa de 3 litros de água? O que eu tenho que fazer para saber quanto eu preciso de água, Solange? Bom, vamos lá. Pega seu peso, multiplica por 35 e verifica. Se passar de 2 litros, evite estar tomando água para completar esses além de 2 litros. Procure ficar em 2 litros de água e aí você reforça com sucos, tá? Só evita sucos com açúcar, tá? Faça sucos com frutas e verduras. Por exemplo, se você não tem gastrite, você pode fazer um suco de cenoura com laranja. Perfeito para você tomar à tarde, no meio da tarde, ali às 4 horas, às 16 horas, né? Ou então você pode usar sucos verdes, né? No seu café da manhã, já para começar a se hidratando mais, né? E lembre-se que você deve tomar a sua água 30 ou 40 minutos antes da refeição e 2 horas após essa refeição, então. Outra coisa também que ajuda muito na hidratação é você usar água de coco, por exemplo, porque ela é rica em vitaminas e minerais, né? Porque os sucos nutrem mais, porque os sucos de frutas, tipo, colocar também nos sucos uma banana, pode ser laranja, né? Eles são alimentos ricos em potássio, então nós precisamos desses eletrólitos ali para ajudar na nossa hidratação, tá? E também nós vamos precisar de um pouquinho de sódio, então, aquilo que eu sempre falo para o meu paciente, né? Ah, quando você está com problema intestinal, está com uma diarreia, por exemplo, que desidratou muito, O que o médico prescreve? É lá um envelopezinho, né? Onde tem sal e açúcar, resumindo aqui, né? Então você precisa de sódio, você precisa desses nutrientes para hidratar. Então quando você tomar água, ok, você vai levar essa água que o seu corpo precisa. Aí, para você trabalhar um pouquinho melhor essa hidratação, os sucos te ajudam a hidratar melhor. Outra dica, coma mais frutas e mais saladas, porque elas têm mais água, né? As frutas têm água, as saladas têm água, né? As verduras em si, elas têm água. Elimina aí da sua dieta, se possível, né? Ou diminua muito as gorduras. Gorduras de forma diversas. Gorduras em carnes, sorvetes, né? Essas gorduras desnecessárias que você não precisa, porque essas gorduras vão te fazer mal, né? Elas demoram muito para fazer a digestão, elas diminuem o peristaltismo do estômago e você vai precisar de mais volume sanguíneo para estar aí fazendo essa digestão, tá? Então, quanto mais você estiver atarefado, eliminando alimentos pesados no seu organismo, menos oxigênio você vai estar levando para o seu cérebro. E você pode ter ali algumas tonturas ou outros sintomas. Evite se expor ao sol naquelas temperaturas mais altas, né? Procura pegar um sol de manhã bem cedo, né? Então, no final da tarde, né? Evitar ficar em lugares muito fechados, muito abafados também, né? Tenha um ventilador ou então ligue o ar-condicionado. E uma dica aqui, não adianta você ligar o ar-condicionado no mais gelado possível, tá? Aí você vai estar entrando numa diferenciação de temperatura com o seu corpo. Coloca aí no 22, 23 e para você se manter, para você poder estabilizar essa temperatura aí. Coloque roupas adequadas também, né? Quanto mais claras e de algodão as roupas melhoram, absorvem melhor o suor, tá? Você precisa suar. Se você não estiver transpirando, procura um médico e verifica o porquê. Às vezes é falta de vitaminas também, né? Ou você está numa desidratação, né? Então você precisa voltar a tomar mais água e hidratar esse corpo, né? Não somente com água, como a gente falou, com sucos, verduras e frutas também. Bem, uma dica bem interessante é você pegar uma toalha molhada e colocar no pescoço, né? Molhar os pulsos, né? Não tem problema nenhum. Tem pessoas que falam assim, ah, se eu botar um quente, eu estou quente, vou botar uma toalha fria aqui, né? Não tem problema, não vai passar mal, não vai ficar doente. Por que são necessários esses cuidados? Porque, como eu falei, o calor mata mais do que o frio. Quais são, então, os primeiros sintomas aí que eu posso entender que eu posso estar em desidratação? Bom, se você vai fazer xixi, o seu xixi está escuro, tá? A sua urina não está clarinha, você precisa de mais água. Então, esse é um termômetro para você tomar água também. Então, toma mais água aí. Se você começar a sentir tonturas, dor de cabeça, né? Isso pode ser sintomas de desidratação. Não só tonturas, dor de cabeça, mas a sensação de desmaios ou desmaios também, né? Por que a gente tem esses sintomas? Porque a desidratação pode causar insuficiência cardíaca e renal, né? E nós tivemos aí, esses dias, um show, uma menina que acabou falecendo por desidratação, né? Então, não se brinca com isso, tá? Então, vamos cuidar da nossa saúde. Guarde-se os lembretes aí que a gente te passou. Consuma bastante frutas e verduras. Ao invés de tomar sorvete, tomar refrigerante que contém açúcar, opte por uma fruta, por um suco de fruta natural. Até a próxima dica!